Acordamos aqui no nosso camping, pense numa paz nesse lugar. Gente, é impressionante. Não tem dado de nada a não ser da água correndo, porque tem um riozinho e uns passarinhos cantando. Gente, esse campo é maravilhoso. Nós estamos aqui no lado leste da ilha, é o lado do Nascente. De repente abriu um sol, nossa, gostei. E aí apareceu um céu azul e a gente está aqui numa área de fiordes também e tem uma cadeia de montanhas, tem uma montanha enorme aqui com a cachoeira caindo. E aí me estimulou a fazer um time-lapse. Aqui, uma Canon Mark II, ela tem um intervalômetro, então eu só faço programar e ela fica batendo as fotos sozinha. Eu estou com uma 1740, botei um polarizador. Eu comecei o time-lapse virado para a montanha, onde tinha esse pequeno pedaço de azul, de céu azul. E agora eu virei ela para ali, que é um encontro do mar. Então o que acontece aqui? O sol nasceu, então durante alguns minutos o sol bateu e aí descongelou. Deve ter muito gelo lá por cima e aí evaporou. Mas só aqui seis cachoeiras. E não é cachoeira, não é cachoeirinha não. Aqui deve ter cachoeira de 90, de 100, 110 metros de altura. Aqui também é uma fazenda. E aí alguns fazendeiros estão investindo no turismo. O turismo aqui está crescendo muito. E aqui é uma fazenda, tem ali umas casas, tem uma igreja ali, tem até um cemitério. Acho que muita coisa dá. Aqui tem muito essa coisa do que eram os clãs e hoje são as famílias. Eles ficam aqui e fazem a sua minicidade. Aí as cidades vão crescendo. Então aqui é como se fosse uma minicidade. Nada nessa mão. Nada nessa mão. Jone. 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 Just don't let me chase you girl I'm holding me down I'm holding you down I'm holding you down I'm holding you down I'm holding you down Passando a estrada, paramos e vivemos nessa linda cachoeira aqui Nós estamos descendo agora pro sul da ilha E fica difícil não parar A gente passa e fica lá, é inacreditável A quantidade de cachoeiras nesse nil A gente vê na beira da estrada A gente vê na beira da estrada Chegamos na Lagoa de Gelo Olha que espetáculo aqui É uma lagoa com pedras enormes de gelo É um cenário alucinante O Fabio já está ali fotografando Já conseguimos fazer algumas imagens Mas infelizmente está um dia de chuva A gente está aqui se molhando A gente fez uma gambiarra ali no equipamento A gente não trouxe o material certo Para a capa de chuva para a câmera Então assim, vai ficar um pouco frustrante Porque a gente não vai fazer as imagens que a gente gostaria Mas assim, já é incrível visitar isso E consegui fazer pelo menos alguma coisa Para mostrar para vocês A gente chegou aqui nesse lugar fantástico E chovendo Então o nosso equipamento Por mais que o cliente pequeno seja protegido Esse tipo de equipamento profissional A gente dá liberdade de trocar de lente Como a gente gostaria de ir e vir Andar, trocar de lente, colocar fio Então quando a gente chegou Achei que não ia nem conseguir fotografar Então coloquei uma teleobjetiva Uma série de 200 E estou me contentando E está legal Vocês vão ver o resultado Em fazer pequenos recortes Em objetiva Porque o gelo de todas as suas formas Ele é bonito Então não vou conseguir fazer aquela foto O panorama E tal Porque realmente não dá para ficar trocando lente Então Mas assim Acho que o resultado vai ficar bem legal Esperava vir um Vocês viram um bando de aves voando E aí é a hora Você vê a velocidade da Canon Gente, cada cenário incrível que a gente está para na estrada Mas cara É irresistível Aqui esse cenário Gente Você me deu Você me deu Você me deu Você me deu Eu acho que você me deu tenants Funda, funda Funda, funda Funda, funda Pessoal, a liberdade tem o seu valor, a gente nunca sabe onde vai dormir, a gente tem ali, vai rodando e vai tentando achar camping, dependendo do horário, atração e tudo. E aí, hoje a gente veio para um camping bem especial. Ele tem um visual de uma cachoeira, esse é o visual que a gente vai dormir, que vai acordar, que vai ficar aqui algumas horas ainda trabalhando. Mas, gente, vale demais a pena esse camping aqui. Assim, não sei nem como, a gente pode nem olhar como é que a estrutura ali, banheiro, chuveiro, mas não precisa mais nada. Tá bom daquilo ali, né? Essa vista aqui é alucinante. Tá aqui o carro, tá aqui as nossas cadeirinhas e olha só o que que nós temos aqui. Então, da porta traseira do carro, a gente tem esse visual. Brincadeira, né? Agora a gente vai dar a primeira chegada ali na cachoeira. Olha só. As placas de permissão de cães aqui é um akita, que é a raça da nossa cachorra, uma das mais velhas. É o seguinte, agora são mais de 10 horas da noite, amanhã, claro, eu vou vir aqui com a câmera melhor. Mas agora eu tô aqui de GoPro, então, mas dá para só ter uma intensidade, porque eu quis vir aqui hoje. Não podia deixar de ver essa impressionante obra da natureza. E aí, eu vou vir aqui hoje. E aí, eu vou vir aqui hoje. Terminar o dia assim é... Agora é dormir olhando para essa maravilha e amanhã cedo esperar o sol. E aí, eu vou vir aqui hoje. E aí, eu vou vir aqui hoje.